Bom dia. Antes de mais, um agradecimento e duas notas. O agradecimento vai para aquelas duas senhoras que estão ali na fila da frente, cada uma por si e a dupla, porque realmente a Sofia, como já praticamente todos disseram, foi o grande motor de tudo isto, mas a Maria José deu para sentir, embora o contacto tenha sido muito recente, a generosidade, a entrega e a química que vocês criaram e agradeço muito tudo isso. Quanto às notas, em primeiro lugar, eu conheço relativamente pouco da obra de Pascoais e, portanto, muitas das minhas afirmações podem ser condicionadas por ignorância, por saber que não sei, citando um dos meus autores mais recentes, o Francisco Sanches. Por outro lado, eu, embora me venha a inserir no tão referido combate de boxe entre Pessoa e Pascoais, não vou dedicar-me ao primeiro round, mas a um suposto segundo round, em que, não vou falar aqui da, já muito evidente, influência de Pascoais em Pessoa em 14, 13, 14, vou mais interrogar-me, e a comunicação não é essa interrogação, mas parte dessa interrogação, um livro de 1921 de Pascoais, eu acho impossível a pessoa não o ter lido, e acho que esse, para mim, é o livro mais importante para Pascoais, ou um dos, e estou a referir o bailado, e começo. É conhecida a importância mítica que Fernando Pessoa atribuiu àquele que, na carta dirigida a Adolfo Casais Monteiro, a 13 de janeiro de 1935, designaria como dia triunfal, termo que a crítica passou a assumir, e que permanecerá, mesmo depois da demonstração filológica de Ivo Castro, e o próprio Ivo Castro propõe que passemos a entender a expressão dia triunfal como um signo linguístico, e não exatamente como a descrição de um dia concreto. O que não deixa, contudo, de ser surpreendente, não sendo um dia, são cerca de dois meses triunfais, e já é fascinante. A narrativa do dia triunfal Pessoano é muito conhecida, e não me vou demorar a analisá-la, vou apenas focar-me em algumas passagens dessa carta, que são particularmente interessantes. Fixemos algumas dessas expressões. O dia triunfal é algo que ocorre subitamente, depois de o próprio ter tentado forçar-se a inventar uma figura de poeta bucólico, sem sucesso. É uma espécie de reação, é uma desistência. Portanto, a pessoa diz, num dia em que já me preparava para desistir, de repente acontece o dia triunfal, como se uma força alheia ao autor tivesse conduzido à justação daquele que seria o seu momento de exceção. Segundo ponto, o estado de possessão, que é o núcleo mistificador do dia triunfal, é descrito como algo cuja natureza não se pode definir, e que altera para sempre o rumo de um percurso, altera a própria pessoa em que esse percurso se dá, fazendo com que se tornem simultâneos o estado de exceção e a espectralidade dos seus efeitos em tudo quanto se lhe seguiu. Há um momento que transforma e, a partir daí, tudo o que acontece depois dessa transformação remete diretamente para aquele estado súbito de transcendência. Há uma escala que permite que, mais de 20 anos depois desse suposto momento triunfal, a mitologia pessoana se vá construir em função dele. Conferindo àquilo que foi impedido de destir uma nova faceta, é alguém que se levou a uma outra escala, a dos que merecem a interferência de tais forças e, em virtude disso, a dos triunfadores que compreendem a natureza do seu próprio triunfo e, portanto, podem, mesmo que no âmbito propício da resposta a uma carta de um admirador, descrevê-la. Aqui, dia triunfal, não é só o acontecimento, é o acontecimento, a consciência desse acontecimento, a capacidade de o descrever. São três facetas do triunfalismo. Finalmente, e esqueçamos a subsequente narrativa do emergido drama em gente e das sucessivas epifanias que produziram os outros heterónimos, o que se produz no drama em gente é a descoberta de um princípio fundador a partir do qual se organiza toda uma estrutura que para ele reenvia e com ele dialogará obsessivamente. O dia triunfal é o mito particular de Fernando Pessoa, a fonte criadora de Quimã, numa parte importante do seu projeto rigorosamente delineado e à qual todas as facetas vão remeter, mesmo aquelas que aparentemente não o fazem, como o livro do desassocego. Até mesmo aqui há, pelo menos, um trecho em que Bernardo Soares menciona que é a Eiro e, portanto, inclui-se no drama em gente ao qual o próprio Fernando Pessoa parece querer excluir ou do qual a pessoa parece querer excluir. Em O Bailado, Pascoais também se refere à atração que sente por uma figura extra-humana que sentenhou em mim, numa hora excepcional, e que passa a ter sobre o seu percurso um efeito que poderíamos designar como judicativo, na medida em que atua para aplaudir ou reprovar as minhas ações e os meus pensamentos, acentuando-se este segundo âmbito, que, entre outros, é aquele em que a obra literária se produz e a vida se vai comentando. Como pessoa bem sabia, a nossa vida passa, em grande medida, pela complexidade da vida em que surgem e dialogam os seres psíquicos que Pascoais magnificamente descreve em 1907. É essa aparição e o aprofundamento que dela surge que vão definindo a escala distintiva à qual Pascoais ascende. O segundo nascimento em que uma terceira pessoa nos vem completar e definir, numa hora em que somos mais alguém. E, portanto, o dia triunfal de Pascoais seria o momento em que uma coisa que não estava lá a passar a estar e, a partir daí, aquela pessoa que já tinha produzido outras coisas, de repente, se converte, se transforma, se amplia dentro de si mesma. Passar a ser mais alguém e, ao mesmo tempo, ter a consciência da transição e a habilidade para definir a específica natureza que particulariza a expressão pessoal dessa metamorfose, que é própria dos raros que ultrapassam a mera caricatura, é a totalidade do estado de exceção em que Pascoais se coloca. É nesse sentido que Pascoais poderá dizer que essa hora em que somos mais alguém, para ele, e ele diz, para mim, é isto. Não quer dizer que para outra destas figuras raras não seja outra coisa qualquer. Poderíamos dizer que, quando Pascoais diz, para mim foi a saudade, a pessoa poderia dizer, para mim foi a aparição de Caeiro, qualquer coisa deste género. Que nunca mais o abandonou, num momento decisivo, de uma infância tão miticamente convertida em mitologia literária, como a genial gesta de produção daquele que é o mais pascoalino dos heterónimos pessoanos Caeiro. Uma tentativa cujos méritos serão sempre discutíveis, de, à boa moda renascentista, juntar à reconhecida influência daquilo que a pessoa sabia ser o grande poeta português do seu tempo, e, portanto, digamos que este Caeiro, que é o mais pascoalino dos heterónimos pessoanos, seria uma tentativa de, ai, mulatio, que depois fica para os apreciadores discutir se é bem sucedido ou não. Tal como a pessoa não consegue recordar com precisão o motivo que potenciou o súbito e emergir de uma solução para a desistência iminente, também para as quais se designa intimamente deslumbrado não sei por que tristeza, a partir da qual se produz o seu renascimento e verdadeira manifestação terrena, a partir da qual tudo deveria passar a ser contemplado. Como especificará adiante, essa possessão é um talento adicional e um caminho para a própria descoberta, vivência e revelação. Nessa tarde longínqua adquiri a sensibilidade lindrosa a que deva os maiores sofrimentos e alegrias e também este impudor que nos leva a apresentar em público a nossa alma conforme Deus a pôs no mundo, nua, completamente nua. Esse momento é decisivo e irrepetível, ou como Pescoais descreve, foi tudo para mim. E a pessoa também diz que este é o dia triunfal da minha vida e não poderei voltar a ter outro. É algo que acontece, é tudo para aquele indivíduo e depois não se repete, mas condiciona tudo o resto. A partir deste momento, tudo passa a ser reflexões deste carpúsculo, notas repercutidas em ouro e sombra através da minha existência campesina, diz Pescoais. Parece-nos evidente a proximidade entre as noções de reflexões do carpúsculo e de ficções do interlúdio, com que se descreve, de acordo com uma poética muito próxima daquela que a pessoa em 1912 atribuiu à Renascença Portuguesa, o desenvolvimento de uma redescrição do próprio percurso, como notas dispersas de uma dança que se expande sem deixar de repercutir o que anteriormente fora produzido. Este seria o sentido também de bailado. Há um sentido para a dança e depois a dança faz variações sobre esse momento fundador. É nesse dia que o percurso histórico de Pescoais, cristalizando como um homem universal toda a história passada, presente e futura, se resume e totaliza. Reparem na importância que este dia assume. O dia em que eu renasci é o único facto curioso da minha história em mil volumes que principia na nebulosa e finderá no terremoto universal. Toda a história é universal e há um dia a partir do qual tudo isto faz sentido, ganha sentido e se dimensiona. Distinguindo-se nesse momento do imenso rebanho macacoide, no céu afim das muitas passagens em que a pessoa dedica a distinguir os homens superiores da multidão incapazes de ter opiniões próprias e que não reconhecem e que não reconhecem o esplendor excepcional desses eleitos nos quais todos os seres vindores e passados coexistem, diz Pascoais, idealizando, quem sabe, criativas osmoses como a que Bernardo Soares propõe ao definir como ideal conseguir a sensibilidade de Mallarmé dentro do estilo de Vieira, sonhar como Verlaine no corpo de Horácio, ser o mero luar. Repare-se como esse dia inexedível de Pascoais abre caminho à sua constituição enquanto poeta. Ser poeta, eis aí o meu destino desde aquela tarde remota. Assinalámos que o triunfalismo de Pessoa e de Pascoais residia acima de tudo na capacidade de perceber a exceção, de descrevê-la e de contemplá-la e aos seus efeitos. Nesse momento o Criador torna-se a si mesmo um teatro com dimensões infinitas, em que se sintetizam as três pessoas que o indivíduo superior passa a ter dentro de si, a demoníaca, a divina e a outra, que é a da criação literária. Existem três instâncias a de viver, a de contemplar o que se vive e a de comentar progressivamente tudo isso literariamente. Somos a tragédia, o ator e o espectador. Somos três pessoas, a demoníaca, a divina e a outra, aquela que rabisca estas palavras e fala alto quando vai só pelos caminhos. Já conhecemos os personagens de algum modo, mas o espectador é uma figura quase apagada e silenciosa numa plateia escura e deserta. É verdade que ele às vezes fala pelos cotovelos ou enche folhas e folhas de papel quando lhe dá para comentar a tragédia exaltadamente como os poetas ou a sangue frio como os sábios que são poetas abaixo do zero. Poderíamos talvez recordar a descrição dos degraus de superioridade que a pessoa descreve a partir de Francisco Sanches num texto folclural do livro do Desassossego e que se relaciona com a evolução progressiva do estado de inconsciência absoluta para o estado de contemplação dessa inconsciência e finalmente o estado que comenta criticamente a própria acerção da insciência. Pois quais seria portanto uma dessas figuras de exceção capaz de ultrapassar a etapa da ironia socrática para ascender ao degaus absoluto da ironia sanchesiana? É a partir dela que se pode definir esse espectador que é o segundo o segredo distintivo de alguns indivíduos em nós o espectador é tudo em nós quer dizer em certas pessoas quais todos os homens são maiores atores burros de carga inconscientes de orelhas caídas e lanzudas trotando para o abismo a esse patamar do espectador que deriva do emergir no indivíduo da consciência de algo que o marca para o isolar de todos os outros como a saudade convertida em vivência a literatura acrescenta a totalidade consciente que a organiza e faz derivar num projeto literário absoluto o meu espectro sou eu antes de mim e depois de mim e nesta hora em que revisco estas palavras e que jazem ainda no tinteiro e que já são nóduas apagadas num papel envelhecido o meu espectro sou eu abrangendo e dominando todas as modalidades do meu ser sou eu superior a mim sou eu que me observo de muito alto de um outro mundo em que vivo uma outra vida sou eu contemplando não sei de onde a minha infância e a minha morte sou eu aplaudindo ou pateando o meu próprio drama vendo rir as minhas alegrias vendo chorar as minhas dores de algum modo ao descrever o seu dia triunfal os heterónimos que nesse dia surgiram e o drama em que os foi organizando pessoa contemplou-se espectacularmente das alturas desse voo abrangente que permite que o indivíduo seja um eu superior a mim poderíamos dizer mesmo o mestre de si mesmo e ao mesmo tempo o discípulo que se pode considerar inferior à experiência que devido a essa instância superior consegue possuir analisando-se enquanto homem comum poeta e criador do discurso em que esse poeta produz literatura sobre os procedimentos a partir dos quais essa literatura abortou e pode e deve ser lida é desse ponto supremo a que só algumas figuras excepcionais conseguem ascender primeiro e converter em discurso conscientemente operativo depois que se processam os dois movimentos de que resultam nas palavras de Pascoais a imagem projeto que quer transmitir ao seu leitor da minha análise que é a decomposição do meu ser nas várias criaturas que eu não sou mas constituem de algum modo a minha pessoa e da minha síntese que é o casamento eletivo destes seres a unidade independente e superior em que elas se fundem criando a presença individual e original que sou eu da análise e das síntese aludidas resultará para o leitor a minha integral revelação o perfeito retrato deste fantasma que o persegue uma pergunta importante se coloca neste momento quem é este leitor para as quais já o clarificaram numa outra passagem fundamental o leitor já notou o leitor sim o meu leitor ideal que eu não troco por todos os leitores de carne e osso o meu leitor ideal és tu sou eu sou eu mesmo aquele espectro que me não deixa és tu meu caro leitor este leitor ideal que em parte é o próprio autor que de si vai tomando consciência enquanto se escreve e redescreve produzindo literatura e a teoria literária a partir da qual essa literatura deve ser lida vivendo e contemplando o vivido para depois o comentar é precisamente o mesmo que possibilita que queira possa ser dito como mestre de pessoa aprender com a própria produção literária e com a profundidade criativa do projeto a que se conseguiu chegar também em função de outra das intenções com que pessoa procurou descrever as suas personalidades literárias a desprimir diferentes aspectos da realidade que permitissem explorar mais amplamente a experiência dos diferentes ritmos existenciais de que se compõe o bailado em que todas as culturas podem ser protagonistas é a forma mais perfeita de ser mestre de si próprio e de nesse momento espectralizar tudo convertendo a própria identidade num receptáculo de diferentes espectros triunfando através das diferentes horas que compõem o próprio drama nessa complexidade incoerente e tumultuosa que faz os que Pascoais descreve como indivíduos suspeitos concretizando através dos espectros de si que de diferentes pontos de vista se vão mostrando o ensaio da vida uma auto-revelação constante como diz Pascoais que é tão surpreendente para si como para aqueles que é uma tal mitologia da conversão autoral de uma exuberante autoconsciência são capazes de aderir como alguns de nós pelo menos muito obrigado Aplausos 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 Aplausos